Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero dar uma dica pra quem for fazer biscoito, for fazer torta, qual é a dica que eu quero dar? Meça o tamanho do seu congelador, mediu? Pegue papel, manteiga e corte, corte pedaços que vão caber dentro do seu congelador, do seu freezer aí, tá? E o que você vai fazer? Depois de ter cortado, qualquer biscoito que você for fazer, vamos supor que seja alfajor, depois de ter cortado, você vai colocar ele na sua bancada, você vai pegar duas réguas, que sejam da mesma espessura, do mesmo tamanho, vai colocar uma de um lado, a outra do outro lado, entenderam como? Então, presta atenção, foca, foca aqui. Então, para ter um biscoito, tamanho que seja do mesmo padrão, você vai colocar papel manteiga embaixo, vai colocar duas réguas, uma do lado, uma do outro, vai colocar o biscoito e vai pegar um plástico, aqui era uma sacola que eu cortei, né, e ficou esse plástico aí grande, e coloca por cima. E vai pegar o rolo de macarrão e vai passar entre, né, você vai ajeitar a régua, porque você vai passar com esse rolo de macarrão em cima. O que que vai acontecer? O seu biscoito, querendo ou não, ele vai ficar com essa mesma espessura. Quando você for rolar o rolo pra lá e pra cá, o seu biscoito vai ficar do mesmo tamanho. Isso serve para tartelete, isso serve para torta, isso serve... Olha o que que eu faço, tá vendo como? Depois de ter... Isso aqui é um fajor que eu fiz, tem receita até aqui no canal. Coloquei o papel manteiga, né, coloquei as duas réguas, limpas, tá? Higieniza a régua, ou que seja uma régua só pra confeitaria. Coloquei o biscoito, né, a massa de biscoito, tô usando aqui o... Ah, outra dica, for usar a forminha, passe na farinha de trigo pra não grudar. Outra dica, depois de você ter feito todo esse processo aqui, que o seu biscoito vai ficar todo do mesmo tamanho, não tire agora, porque ele vai tá meio molengo. Dica de ouro, leva pro freezer. Porque assim ele vai endurecer, olha só, depois de endurecer, você dá uma empurradinha de baixo pra cima que ele solta. Tá vendo a facilidade? Se você fizer a massa e não levar pro freezer, você vai ter dificuldade pra desenformar. Essa daqui é uma outra dica, dica valiosa, tá? Então, eu espero que vocês, toda vez que for fazer um biscoito e quiser padronizar o tamanho do seu biscoito, que ele esteja assim, da mesma espessura, use duas réguas, né, com papel manteiga e o plástico por cima e o rolo de macarrão. Pra poder desenformar, leve para o freezer, porque isso vai facilitar, entenderam? Isso vai facilitar pra poder desenformar. Então, essa é a dica, eu espero que vocês tenham gostado e toda vez que vocês forem fazer um biscoito, vocês façam isso, pra que fique tudo da mesma espessura. Aqui é o biscoitinho, né, é o alfajor de coração, que eu tô recheando com doce de leite sabor café. Tem uma receita aqui no canal, tá? Caso vocês queiram fazer, tem uma receita aqui no canal. Então, já deixa o seu like, se inscreva e até a próxima! Feliz ano novo pra vocês, gente! Tchau! 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 Tchau!